Bom dia aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje entrou esse trabalho aqui dessa porta Ela era uma porta de porrê de 4 metros Aí o proprietário pediu pra mim cortar ela no meio Pra mim fazer duas portas de 8,90 O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer, eu tenho que remover esses vidros Eu tenho que remover esses vidros pra mim poder cortar ela aqui Eu vou cortar ela aqui e vou diminuir a altura dela Porque ela tá com 2,30 de altura Ela tem que diminuir 10 centímetros pra ficar com 2,21 Então nós estamos aí, vamos mexer aqui Remover esse vidro com cautela aqui Porque se quebrar esse vidro pode vir no olho Vamos colocar os alvos de proteção E devagarzinho Uma chave de fenda Vai batendo aqui ó Pra tirar essa massa do vidraceiro aqui ó Tirar essa massa do vidraceiro E aí pega a marreta do chapulim E vai batendo devagarzinho no vidro Até ele descolar aqui ó Eu já tirei um vidro aqui ó Eu já tirei um vidro aqui ó Né Aqui eu peguei e fui batendo nele Batendo por baixo aqui devagarzinho Aqui ó Até ele descolar da massa Por que que eu tô fazendo isso aqui? Porque tem na porta aí Tem outros vidros que vão ser Preciso ser trocados né Aí não precisa comprar Porque a gente conseguiu tirar o vidro inteiro né É pra colocar naqueles lugares que quebrou Certo? Então vou guardar ali pra não quebrar Mas já guardo Agora nós vamos Vamos tentar aqui Vamos bater aqui com a marreta do chapulim Pra não Não dá muito a marreta seca né Aí vai voltando ó Aqui ó Então você tira a parte de baixo Você vem aqui ó A parte de baixo aqui ó Pra limpar Limpar aqui ó Esse é o que eu vou tirar Vou mostrar pra vocês aqui Como é que tira Tira a parte de baixo Aí tá vendo? Ó Esse é com carinho Com carinho Porque se você Errar você pode quebrar Né? Agora a gente pega aqui ó Ó Limpo ali Tem que ficar livre E aí E aí E aí E aí Aí, agora o que a gente faz? Eu vou dar uma sofrada aqui. Eu vou dar uma sofrada aqui. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Que é pra vocês verem. Ó, como é que eu vou fazer. Aí você vem devagarzinho aqui, ó. E aí, tá louco. Então... Ó. 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 É nó. Sai inteirinho o vidro. Só que é um serviço, um serviço que a gente faz, é um serviço de paciência. Você tem que ter paciência pra fazer as coisas, pra fazer o serviço. Então, muitos... É não ter paciência não. A gente chega aqui, mete o pau, quebra o vidro. Aí vira aquela pedaceira de vidro pro chão, aí você tem que parar, tomar cuidado, né? E aqui não. Aqui nós vamos tirar tranquilo, né? Tirar o vidro aí, que boa. Pra nós aproveitar o vidro. Pra nós aproveitar o vidro. Pra você ver. Agora vamos pro outro. Vamos pro outro. Ummm... Opa! Isso aqui está dando trabalho. Vamos fazer diferente. Vamos bater para cá. Tirar aqui. Opa! 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 Música 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 O que que acontece? Tem que deixar a pontinha do vidro aqui, ó, limpa E tirar a massa de cima O que acontece? Mesmo esquema Agora vamos Aí ó Você viu como é que é? Tirei os quatro vidros Inteiro Tirei os quatro vidros inteiros Agora é o seguinte Eu tenho que Cortar ela né Eu tenho que cortar ela aqui ó Não sei se vocês estão vendo aí Vou dar uma olhada aqui Se vocês estão vendo Chegaram pra lá Deixa eu pegar vocês aqui do pedestal Um pouquinho Arranquei os quatro vidros Inteiro O que vai acontecer aqui ó Eu tenho que cortar ela aqui Na verdade eu tenho que cortar ela Aqui ó Obedecendo essa chapa aqui ó Essa chapa aqui Vou marcar aqui Vou cortar E aí eu vou diminuir Essa beira Essa ponta aqui Ela tem que ficar com 2,21 2,21 Entendeu? Então 2,21 Aí eu marco ela aqui E corto Né? Então é assim que vai ser ó Já arranquei os quatro vidros Né? São 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 quatro peças Pra fazer esse serviço Né? Então vamos Dar um pausa aí Né? E aí Vem aí Então pessoal É O que que eu tenho pra falar pra vocês Quando eu entro um trabalho Um trabalho Seja novo Seja uma Uma reforma assim É Eu Eu particularmente Eu faço com capricho Com gosto Né? Quanto mais você caprichar No seu trabalho O seu cliente vai indicar você Pra outra pessoa Né? E isso é muito bom Então A gente tem que fazer as coisas Devagar Com calma Pra ficar bem feito Né? Então nós vamos Vamos Tocar no barco aí Beleza? Vamos dar um pausa aí Já já nós voltamos Tocar no barco aí Obrigado.